Eu sem você não tenho porquê Porquê sem você não sei nem chorar São chamas sem luz, jardim sem luar Luar sem amor, amor sem sedar Eu sem você sou um surdiz amor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, não sou ninguém Ah, que saudade Que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou tão sozinha Vem ver a vida Se você, meu amor, não sou ninguém Ah, que saudade Tenho porquê Que vontade de ver renascer nossa vida O meu choro Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou tão sozinha Sou desamor E os sonhos cansados de olhar Para o alívio É ver a vida Se você, meu amor, não sou ninguém Se você, meu amor, não sou ninguém Se você, meu amor, não sou ninguém Se você, meu amor